...de estar à presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Gostaria de destacar a presença da deputada Marília Campos, que engrandece nossa reunião de hoje. A deputada Guerreira, de bandeiras importantes para Minas Gerais, e que hoje terá, sem sombra de dúvida, um requerimento apreciado por essa comissão. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 181, de 2015, em turno único de autoria do deputado Fred Costa. Relator, deputado Tiago Cota, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório de autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a instituir o selo de qualidade artesanal e dá outras providências. A matéria foi desarquivada nesta legislatura, a requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, nos termos do artigo 180A do Regimento Interno, mantendo-se sua autoria original. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da fórmula substitutiva nº 1, que apresentou. A matéria vem agora a esta comissão, para dela receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 181, de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação... Em discussão, parecer... Para discutir, senhor presidente? Para discutir, com a palavra a deputada Laura Serrano. Eu acho interessante a iniciativa e o mérito da questão, mas já houve, inclusive, nas diligências que foram baixadas anteriormente, argumentações no sentido de que já existe hoje a Carteira Nacional do Artesão, que é a que atesta a origem desses trabalhos de artesanato, e que, inclusive, não existem critérios objetivos para estabelecer esse selo de qualidade do que é produto artesanal, o que não é. Nesse ponto, eu acho, inclusive, que o consumidor teria até maior legitimidade para poder definir esses critérios, já que o produto artesanal vai ser oferecido, no final das contas, para o consumidor, para a pessoa que vai comprar, e lembrando que existe a Carteira Nacional do Artesão. Então, por esse motivo, que eu considero que eu seria contrária ao projeto. Continua a discussão, parecer... Encerra-se a discussão. Em votação, parecer... As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer... Registrando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Projeto de lei 3171, de 2015. De autoria do deputado Antônio Jorge, relatora, deputada Laura Serrano. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 3171, de 2015. De autoria do deputado Antônio Jorge, o projeto de lei em epígrafe visa dispor sobre a exposição de bebidas alcoólicas para o público consumidor em locais específicos, distintos dos destinados a bebidas não alcoólicas e outros produtos. A proposição foi desarquivada nesta legislatura a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nos termos do artigo 180A do Regimento Interno, mantendo-se sua autoria original. A matéria foi inicialmente distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas, e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por decisão da presidência, publicada no Diário do Legislativo, de 7 de abril de 2016, foi distribuída esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, em substituição à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Saúde opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 por ela apresentado. Por sua vez, o parecer da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas foi pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, com a emenda número 1 de sua autoria. Posteriormente, nos termos do parágrafo 2 do artigo 173 do Regimento Interno, em razão de haver semelhança de objeto, foi anexado o projeto de lei número 407 de 2019, que visa dispor sobre a exposição de bebidas alcoólicas para o público consumidor em locais específicos, distintos dos destinados a bebidas não alcoólicas e outros produtos. Vem agora a matéria esta Comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13A do Regimento Interno. Fundamentação. A matéria em comento tem por objetivo regulamentar a exposição e a venda de bebidas alcoólicas no Estado por parte de supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares. Especificamente, visa definir que esses produtos somente serão disponibilizados em local exclusivo, separado das bebidas não alcoólicas. Além disso, em seu texto original, define que nos locais onde é vendida a bebida alcoólica será fixada a advertência ostensiva, com boa visibilidade, relativa ao fato de que são crimes puníveis com detenção, dirigir sobre a influência do álcool e vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Em sua justificação, o autor apresenta dados sobre o impacto negativo do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, causaria mais mortes do que doenças, como HIV, AIDS e tuberculose. Para ele, o abuso de bebidas alcoólicas tem como nos fatores a propaganda, que estimularia o consumo desses produtos por meio de mensagens que os associam com o estilo de vida de sucesso. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou a previsão constitucional para que o Estado legisle sobre produção e consumo e também sobre proteção e defesa da saúde. Trata-se de competência concorrente, caso em que cabe à União determinar normas gerais e aos Estados editar normas complementares à legislação federal. A Comissão Jurídica entendeu que a matéria é coerente com o Código de Defesa do Consumidor, visto que ele estabelece como direitos básicos do consumidor a proteção à vida e à saúde. Apontou que essa norma veda a colocação no mercado de produtos nocivos à saúde, salvo aqueles considerados normais e previsíveis, hipóteses em que ficam os fornecedores obrigados a oferecer informações necessárias e adequadas a seu respeito. A Comissão alertou, entretanto, que a obrigatoriedade de se afixar a advertência sobre ser crime e dirigir sobre influência do álcool, bem como a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, já estão previstas na Lei Federal nº 9.294, de 1996. Essa norma trata de restrições ao uso e à propaganda de diversos produtos, entre os quais bebidas alcoólicas. Dessa forma, a Comissão julgou por bem suprimir a obrigatoriedade da advertência trazida pelo texto inicial, assim concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1, que retira esse dispositivo redundante. Por sua vez, a Comissão de Saúde citou estudos científicos que indicam que a restrição à publicidade de bebida alcoólica parece ser eficaz para a redução do seu consumo, com reflexos positivos ainda para a segurança viária. Trouxe ainda que a política nacional sobre o álcool, instituída pelo Decreto Federal 6.117, de 2007, prevê o estímulo a medidas que restringem sua venda e seu consumo. Entendeu, assim, que o projeto está em consonância com as políticas públicas de prevenção ao consumo de álcool. Julgou por bem, no entanto, apresentar o substitutivo número 2, que conserva os aprimoramentos trazidos pelo substitutivo número 1, mas tem redação mais concisa. Já a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas concordou com a Comissão de Saúde, entendendo que o projeto é proveitoso e que complementa as políticas já existentes de desincentivo ao consumo de álcool. Julgou, contudo, ser adequado remeter a regulamento a ser editado pelo Poder Executivo o detalhamento das disposições da lei. Dessa maneira, apresentou a emenda número 1 ao substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. No que é próprio dessa comissão, não há que se questionar os impactos negativos do consumo excessivo de álcool. Em especial, o álcool traz prejuízos à saúde, que são especialmente severos para os indivíduos que têm entre 30 e 44 anos. Segundo o estudo Carga de Doenças de Minas Gerais, elaborado em 2011 pela Secretaria de Estado de Saúde, disponível no site do órgão. Nessa faixa etária, o abuso e a dependência de álcool são a principal fonte de danos à saúde entre os homens e a terceira principal entre as mulheres. Ora, essa é a faixa etária em que se concentram os anos mais produtivos da população ocupada. Dessa forma, os problemas advindos do consumo do álcool impactam sobre a maneira não apenas a saúde da população, mas também o seu bem-estar econômico. O álcool também é nocivo àqueles que têm entre 15 e 29 anos, entre os quais é a segunda maior causa de danos à saúde, tanto entre homens quanto entre mulheres. Essa faixa etária é extremamente importante para a aquisição de capital humano, como a educação formal, inclusive técnica ou superior, além de geralmente ser o período em que se realizam estágios e se obtém o primeiro emprego. Assim, o uso excessivo de álcool pode comprometer a aquisição desse capital humano com impactos negativos sobre toda a vida funcional da população em idade ativa. Não obstante, é possível considerar que a matéria impacta o setor comercial que é alcançado pela matéria. De fato, constata-se que até mesmo por razões de marketing e de layout, em geral, as bebidas alcoólicas já são dispostas separadamente de outros produtos, mesmo bebidas não alcoólicas. Assim, por razões estritamente comerciais, a obrigatoriedade que o projeto de lei em comento visa instituir já se verifica na prática, o que viria a torná-la desnecessária. Há que se apontar ainda que em Minas Gerais atuam grandes redes comerciais como super e hipermercados que seguem manuais nacionais e mesmo internacionais de montagem de lojas e de disposição de produtos. A proliferação de normas a serem seguidas somente em Minas Gerais poderia suscitar a eventual necessidade de criação de procedimentos administrativos diferentes para o Estado, o que aumentaria o custo para essas empresas e diminuiria a atratividade de minas para investimentos no setor comercial, com impactos negativos para a economia, incluindo-se para os consumidores. Cabe destacar que, conforme trazido pelas comissões que antecedem esta, a distribuição de bebidas alcoólicas já é densamente regulamentada em nível federal. De forma que não parece recomendável criar regramento adicional que valeria apenas para Minas Gerais. Pode-se, por fim, destacar a necessidade de defesa da liberdade de escolha do consumidor, que é soberano em suas decisões de compra. É ele, ao final de todo o processo, quem direciona o mercado ao decidir o que e como consumir. Dessa forma, tendo em vista a argumentação anteriormente exposta, especialmente por se tratar de setor já regulamentado em minúcia, não é adequado ao Estado interferir desarrasadamente na vida das pessoas e criar obstáculos ao processo de escolha do consumidor. Assim, apesar dos inegáveis impactos negativos, até econômicos, que o consumo excessivo de bebida alcoólica suscita, são essas as razões que nos levam a opinar que a proposição e estudo não deva prosperar nessa casa. Por fim, cabe nos manifestar, nos termos da decisão normativa da presidência número 12, de 2003, sobre a proposição anexa. Trata-se de matéria semelhante à principal, de forma que estendemos a ela os argumentos apresentados. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei número 3.171, de 2015, e dos substitutivos número 1 e 2. Dessa forma, fica prejudicada a emenda número 1 ao substitutivo número 2. Sim. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer pela rejeição. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 1.275, de 2019, turno único, requer, seja formulado o voto de congratulações com a coordenação do concurso Comida de Boteco pelos 20 anos de criação desse evento. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com o voto, ressaltando o voto contrário, a deputada Laura Serrano. Requerimento número 1.288, de 2019, em turno único, requer, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Ivan de Souza Guedes, fundador da Rede Minas Brasil, ocorrido em 25 de 5 de 2019, em Montes Claros. Autor, deputado, Tadeu Martins Leite. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, destacando o voto contrário, a deputada Laura Serrano. requerimento número 1.315, de 2019, turno único, requer, seja formulado o voto de congratulações com a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Jacutinga pela realização da 42ª edição da Feste Malhas. Deputado Inácio Franco, autor. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 1.316, de 2019, em turno único, requer, seja formulado o voto de congratulações com a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Prestação de Serviços de Monte Sião pela realização da 44ª edição da Feira Nacional de Tricô, FENAT, deputado Inácio Franco. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sob a mesa o requerimento da deputada do deputado da deputada Marília Campos e do deputado do Gleicon Franco. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e o deputado que isto subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo sendo o regimento do inciso 5º do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater o plano de recuperação fiscal proposto pela União aos Estados por meio da Lei Complementar Federal 159 de 19 de maio de 2017. Em especial a experiência do Estado do Rio de Janeiro. Sala de Comissões 24 de maio de 2019. Deputado do Gleicon Franco, deputada Marília Campos. Em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento para a declaração de voto com a palavra a deputada Marília Campos. Eu queria agradecer pela votação desse requerimento senhores deputados e senhora deputada. Nós fizemos um debate aqui na Assembleia na semana passada onde tivemos onde tivemos oportunidade de debater a situação um pouco da economia do país e do nosso Estado. A situação de outros Estados que têm situação semelhante à nossa economia exportadora, sofrendo, portanto, as consequências e os impactos da lei Candir, seja porque temos a deceneração de produtos de exportação, seja porque o governo federal não cumpre o que ele deveria cumprir, que é passar as contribuições para os Estados exportadores a título de compensação. O fato, senhor presidente, que foi um debate rico, contamos com a presença do secretário de Fazenda do Estado do Pará, também com a presença da Universidade Federal de Minas Gerais, o CDPLA, onde pudemos fazer uma boa análise e, obviamente, discutir saídas. Saídas para Minas Gerais, que hoje tem uma economia que é muito prejudicada pela situação da lei Candir, mas também muito prejudicada em função das situações das mineradoras. Nós temos a sua cidade mariana, senhor presidente, uma cidade que, ou Brumadinho, cidades que não só a cidade sofre, mas as cidades do entorno, em função do desemprego, em função da queda de arrecadação, como Minas Gerais como um todo. Prejudica, inclusive, a economia do país, tendo em vista, inclusive, a própria queda do PIB recentemente agora, também um fator de queda depositado da situação da mineração. Então, foi um debate rico, eu quero agradecer pela condução que foi a mim delegada, por vossa excelência, para conduzir a audiência pública e eu acho que a gente iniciou aqui na Assembleia um debate onde a gente discute não apenas os problemas, que a gente tem se dedicado muito a isso, discutir os problemas, discutir cortes, mas nessa audiência nós tivemos a oportunidade de discutir saídas para Minas Gerais e eu acho que é esse o debate que nós temos que fazer, nós temos que promover uma articulação política que envolva os deputados federais, que envolva os nossos senadores, para que a gente possa dar sustentação às possíveis iniciativas que o nosso governo do Estado possa ter para que a gente possa arranjar saídas que não seja apenas saída de cortes de despesas. Ressalto ainda, senhor presidente, e lamento a ausência do secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, que não pôde estar presente e acho que, como ele foi uma pessoa importante na realidade do Rio de Janeiro, na condução do plano de recuperação do Rio de Janeiro, seria importante que ele estivesse aqui até para estabelecer, talvez, um contraponto à experiência do Pará, que, me parece, caminha muito numa linha de reivindicar o que a União deve ao Estado do Pará, que, na minha opinião, deveria ser a mesma nossa em Minas Gerais. Então, o requerimento que nós aprovamos aqui hoje, ele não vai estabelecer uma continuidade, mas nós estaremos iniciando um debate aqui, o que é, de fato, esse plano de adesão que o governo federal propõe aos Estados para promover o equilíbrio fiscal. Qual foi a experiência do Rio de Janeiro? Qual é o resultado depois que o Rio aderiu ao plano de adesão para a economia do Rio de Janeiro? E, como esse debate, pelo menos, a gente tem assistido ele muito pela imprensa, os posicionamentos do governo do Estado é pela adesão a esse plano em nível de imprensa, volto a repetir, nós temos que nos antecipar. Eu, na minha opinião, se aderirmos a esse plano, nós não vamos estar resolvendo a situação de Minas Gerais. Pelo contrário, nós estaremos entregando o patrimônio do povo de Minas Gerais, a privatização, Copasa, Semig, nós estaremos, mais uma vez, penalizando o funcionalismo público, o congelamento de salários. E me parece que essa experiência no Rio não teve êxito como defendiam aqueles que defenderam essa proposta no Rio. Então, nós estamos fazendo essa proposta de fazer esse debate aqui, trazendo, inclusive, pessoas do Rio de Janeiro para fazer o debate aqui, à luz do que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço essa votação na expectativa de que essa comissão possa estar fazendo, mais uma vez, um debate no sentido de apontar soluções para Minas Gerais que não sejam soluções pontuais, mas soluções mais estratégicas que, de fato, enfrentem o problema de frente. Cortar nos segmentos mais frágeis talvez seja mais fácil e o mais difícil seja enfrentar o interesse dos poderosos, das mineradoras. Nós precisamos fazer, de fato, uma reforma tributária, começar a cobrar de quem deve, acabar com essa desoneração dos tributos das mineradoras. É isso que nós temos, essa desoneração. É isso que nós temos que fazer e não ficar cortando salário de servidor público, congelando salário de servidor público. Eu não acho que essa é a solução, até porque Minas Gerais, eu não sei se o senhor era deputado, mas eu era, nós já passamos por uma situação de congelamento durante quatro anos e não resolveu o problema de Minas Gerais. Então, eu espero que a gente possa fazer um bom debate e esperando que a gente possa ter na mesa do debate opiniões diversas para que a gente possa, talvez, quem sabe, costurar consensos em audiências públicas. Obrigada. Gostaria, deputada Marília, de aproveitar também o momento para lhe parabenizar a audiência de sexta-feira foi muito significativa para toda Minas Gerais, sobretudo para o povo mineiro. Não poderia também deixar aqui de destacar como coautor do requerimento o deputado Gleicon Franco e dizer que, sem sombra de dúvida, nós estamos precisando de ver mais vozes em defesa deste grande encontro de contas também que a União tem para com Minas Gerais. eu sou daqueles que acreditam que este seria um bom momento para discutirmos isso, uma vez que nós estamos discutindo algumas questões do governo federal, como as reformas que estão por vir, não só da Previdência, mas tributária e tantas outras. Eu acho que a bancada mineira poderia, neste momento, sobretudo, liderada pelo governador, uma vez que o nosso Estado é um Estado de grande impacto no Congresso Nacional, levantar a voz e mostrar a importância que é para Minas Gerais este encontro de contas. Eu já escutei sobre essa demanda em outros governos, sei que não é tema fácil, mas acho que o momento hoje é extremamente oportuno. Gostaria de lhe parabenizar mais uma vez, eu que admiro o trabalho de V. Exª, já fui prefeita de uma cidade extremamente importante para Minas Gerais, Contagem, sei da sua luta pelo poder do municipalismo, sei do seu trabalho de fortalecimento para com os municípios, uma vez que nós estamos vendo uma dificuldade imensa em todo o país de desemprego, crise social, crise econômica, crise ética, crise moral, é tanta crise, mas nós sabemos também que só de reclamarmos não vamos solucionar os problemas, nós temos que apontar caminhos, o que você fez na sexta-feira aqui, recebendo comitivas de vários outros estados, foi um gesto que visa sobretudo apontar caminhos para o futuro e eu tenho certeza que o povo mineiro não está só acompanhando, mas também está admirando essa caminhada de V. Exª nesta casa, que não é uma caminhada solitária, graças a Deus, conta com o apoio desta comissão, de todos os membros e de tantos outros deputados. Parabéns ao trabalho de V. Exª e conte sempre conosco com esta comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, o regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a medida provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e da outras providências. Sala de Comissões, 3 de junho de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria mandação como se encontram, aprovado o requerimento. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para o... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. para a próxima reunião, com a reunião. Comissões e todos os membros para a próxima reunião,